Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Zezé Alves. Hoje eu estou aqui com vocês mostrando as minhas rosas d'álias. Gente, aqui em casa as rosas d'álias costumam brotar na época da chuva. Olha só, essa aqui estava muito abafada, eu desabafei ela, tirei toda essa vegetação aqui. Não é nem uma vegetação, é uma planta que estava aqui, eu tirei, olha só. Rapidinho ela cresceu, essa é uma d'ália vermelha, só que ela ainda não está com flor. Logo, logo ela vai estar com flor e eu vou mostrar para vocês, eu acredito, fé em Deus. Olha aí, essa é uma d'ália vermelha. Mostrando mais para vocês, ali tem mais d'álias. Olha só. Aqui está tudo verde. Ah, Falcão, você está aí, não é, Falcão? Trovejando, gente, aqui está chovendo, mas está chovendo. Está uma beleza, olha os trovões. Olha. Aqui, gente, outra d'ália. Olha aí, gente. A d'ália é linda. Muito bonita, muito bonita mesmo, olha aí. Olha a cor dessa aqui, que linda. Olha, gente. Bonita. Bonita. Ah, deu até uma florzinha, uma pétala branca, ó. Linda. Isso dá, né? Vou mostrar mais para vocês aqui. Essa aqui é maravilhosa, maravilhinda. Olha. Olha aqui que linda, gente. Olha só. Não, aí é engraçado, gente. Aqui, elas, quando eu podo elas, elas ficam podadas e começam a dar flor, só que não fica tão bonita. Elas começam a dar flor, depois as flores não nascem tão bonitas quanto na época da chuva, gente, ó. Aí, eu resolvi não podar mais, deixar elas naturalmente. Elas vão nascer, tem a época certa, né, gente? Aí, elas nascem e logo, logo chove e elas dão essas lindas flores que vocês estão vendo aqui. Olha só, gente. Primeiro, olha aqui, ó. Primeiro, ela nasce assim, olha. Depois, olha só, gente, que riqueza, que riqueza. Que linda, meu Deus, olha, laranjada. Parece vermelha, gente, mas é laranjada. Olha, que linda, que linda que ela é. Quando eu mostrar a vermelha, quando ela abrir as flores, eu vou mostrar a vermelha, vocês vão ver. A diferença, porque na câmera não dá pra ver se é laranjada, eu acho que não. Parece ser vermelha, mas é laranjada. Olha, olha o monte, monte de botões de rosa dália. Gente, eu tô apaixonada. Olha. Nossa, vou mostrar pra vocês aqui. Que eu tava me aguentando, esperando essas flores abrirem. Olha. Olha, olha aqui. Que amor. Que linda, meu Deus. Olha aqui. Que linda. Olha, gente. Linda demais. Maravilhosa. Olha, cheia de botões. Perfeita, perfeita. Tudo obra de Deus. Tudo que Deus prepara pra nós. Essas riquezas, essas maravilhas. Esse colorido, essa benção. Tudo verde. Olha, gente, como que tá tudo verde. Tudo maravilhoso. Olha só, que lindo. Aproveitar e mostrar mais um pouquinho pra vocês. Eu não resisto. Olha aqui, gente. Que gracinha que estão as plantinhas. Olha aí. Lindas. Eu vou aproveitar e vou mostrar pra vocês também o girassol, tá? Eu ia mostrar só as balhas, mas eu vou mostrar o girassol também, tá? E talvez eu mostre também as hortências. Porque as hortências estão lindas também.